E aí galera, beleza com vocês? Com a nós tudo bem, graças a Deus Eu sou o Crispim E esse vídeo vocês estão assistindo Pelo canal Natureza em Destaque Crispim É pessoal, esse é o rio Paraíba do Meio, gente Vou passar algumas informações Sobre esse rio Muitos sabem, mas muitos também não sabem O rio Paraíba do Meio, pessoal Ele tem a nascente em Saluar, Pernambuco E ele faz fós Com Lagoa da Manguaba Em Pilar, Alagoas A sua extensão é de 192 quilômetros É um rio extenso Que tem seus afluentes principais O rio Paraibinha Rio Bálsamo E rio Parongaba Rio Parongaba, gente Esse rio Ele passa nos municípios Alagoanos De Atalaia Cajueiro Capela Marechal Deodoro Paulo Jacinto Pilar Quebrangulo E Viçosa O rio Paraíba do Meio Ele entra Justamente, gente Pelo município De Quebrangulo Tá E é um rio Um rio largo Um rio que Nessa época As pessoas já começam A ficar preocupados Justamente por causa Da sua enchente Que é muito grande Os seus afluentes São muito bons Vocês podem ver Nas imagens Que o rio Começa a aumentar O seu nível Em 2023 Ele transbordou Muito, gente Ele transbordou Deu prejuízo A muitas pessoas Rio Paraíba do Meio Olha as imagens Muita água Como falei Para vocês As pessoas Torcem Para que Não chova Tanto Em Alagoas Justamente Por causa Disso E Pernambuco Também Que tem chovido Muito Por isso As águas Chegam Dessa forma Como falei Para vocês Ele nasce Sua nascente É no Pernambuco Em Saluar Pernambuco E aquele estado Está chovendo Muito E as águas Chegam Muito forte Do estado De Alagoas Vocês veem Nas imagens Que Ele está Com muita água Né, gente Muita água Olha o pessoal Deixa aquele like E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau